Olá, seja bem-vindo à segunda edição do Combracan, que é o Congresso Brasileiro de Cannabis Medicinal, que tem a sua organização e a realização do EAD Plus Educação em Saúde. Antes de começar esta palestra, queria agradecer pela sua participação e brevemente falar um pouquinho sobre o meu currículo. Eu sou o Kali Nardino, farmacêutico, especialista em Cannabis Medicinal. Eu tenho uma trajetória profissional consolidada no mercado farmacêutico, no mercado de saúde e bem-estar, acumulando aproximadamente 27 anos de atuação nesse segmento. E a minha experiência, eu tenho uma expertise, uma ampla atuação nos três canais, na indústria, na distribuição e no varejo, com um grande conhecimento também da parte regulatória, especialmente aqui relacionado a Cannabis Medicinal e também do setor farma, o que ajuda a contribuir ativamente com temas relevantes e especialmente para o desenvolvimento deste mercado, o mercado de Cannabis com o seu uso medicinal. E essa minha formação também, que é abrangente, ela engloba algumas pós-graduações, com destaque especialmente para a especialização em Cannabis Medicinal. Então, para você também que tem interesse nessa área, eu aconselho que busque uma pós de qualidade, como o da EAD Plus. Então, isso é importante para que a gente possa evoluir e auxiliar também no desenvolvimento deste tema. E, além disso, eu fiz um Master em Branding na ESPM, um MBA em Marketing na Hospesalc, e tudo isso ajuda a construir marcas fortes no segmento, mercados que são novos, como o de Cannabis Medicinal. E também já participei como professor convidado em alguns cursos de especialização em gestão e controle de qualidade na indústria farmacêutica. E, atualmente, eu leciono na EAD Plus com a disciplina de Cannabis Medicinal como modelo de negócios neste programa de pós-graduação. E hoje, nesta palestra, eu falarei justamente sobre alguns desses aspectos. Ou seja, sobre a Cannabis Medicinal no mercado farmacêutico, quais são as suas perspectivas relacionadas especialmente às farmácias, ao varejo farmacêutico, às indústrias e também o que está relacionado à pesquisa e à docência. Então, espero aqui transmitir boas informações. E, antes de começar esta palestra, é importante também alinhar quais serão os assuntos abordados, para que você tenha uma noção clara aí dos conceitos e do que eu abordarei. Então, neste sumário, eu resumi os principais pontos que fazem parte, desde o início com uma introdução, falando sobre esse tamanho de mercado, como que está o mercado no Brasil. E aqui você vai ver que algumas informações podem ser um pouquinho diferentes, de acordo com a fonte de informação, o formato de organização destes dados e a metodologia utilizada para fazer essa auditoria e depois a extrapolação dos dados. Mas, o meu foco aqui é apenas em transmitir estas informações. Algumas são públicas, outras a gente encontra com um pouquinho mais de dificuldade, mas está tudo aí em estudos e informações divulgadas, especialmente na internet. E também eu vou falar sobre algumas referências relacionadas ao faturamento deste mercado, a quantidade de prescritores que nós temos hoje no Brasil, quantas prescrições são feitas, ou seja, o número de prescrições, e também, especialmente, no início deste ano, eu falarei sobre os quatro primeiros meses relacionados a estes dados que eu acabei de citar. No final, também, eu começo a abordar algumas perspectivas, seja indústria, varejo, pesquisa e docência, e estes assuntos, eles estão totalmente interligados. Então, tanto a pesquisa, a docência, eles vão permear durante este conteúdo, os assuntos estão interligados, mas aqui eu vou colocar sempre uma ótica bem pautada nos negócios. E finalizarei esta palestra com um potencial existente nesse mercado, algumas percepções que eu sinto, e também algumas conclusões que a gente pode tirar ao longo desses dados que serão apresentados aqui. Começando com a primeira informação, vamos falar em dados, né? Qual que é o tamanho desse mercado hoje no Brasil? Então, eu vou compartilhar, em primeiro lugar aqui com vocês, as informações da Caia Mind. A Caia Mind é uma empresa que tem como um principal objetivo é facilitar o entendimento, o desempenho de negócios, especialmente relacionados aqui à cannabis medicinal. E também eu vou trazer alguns números a seguir de pequenas, médias e grandes organizações que ajudam a posicionar melhor os mercados que a gente enxerga como esse de cannabis, que é um mercado emergente, especialmente quando a gente fala aí de pesquisa, quando fala de informações. Conforme também as universidades, as faculdades ou cursos livres sobre o assunto, elas ampliam o conhecimento, a conscientização sobre esse assunto, a gente vai enxergar também que estas informações do sistema endocannabinoide sendo transmitidas, elas colaboram com o aumento desta curva, né? O aumento do tamanho do mercado no Brasil. Este dado aqui, ele é de 2023, tá? E é do anuário de cannabis medicinal do Brasil, que foi elaborado pela Caia Mind. E a gente pode perceber aqui que esse mercado ultrapassou 7% o valor que estava previsto ou esperado para 2023. Então, chegou aqui por volta de 700 milhões de reais no ano, representando um aumento, quando compara com 2022, de mais ou menos 92%. E aí, esse aumento, ele foi proporcional, não apenas ao número de pacientes, mas também em relação à quantidade de atores nesse mercado. Tivemos lançamentos de produtos, tivemos novas empresas entrando neste mercado. E uma característica interessante que aconteceu nos Estados Unidos e outros países é que o preço começou a diminuir. E isso está acontecendo no Brasil. O que é algo bom, seja para pacientes ou para prescritores. Então, se a gente olha a perspectiva para o ano aqui de 2024, é superar um bilhão de reais nesse mercado. Então, estabelecendo, sim, aí um setor extremamente relevante, não só para a economia, mas também para a área de saúde no Brasil. É lógico que se a gente for olhar dados diferentes, nesse próximo slide aqui, eu trago outra informação. E a gente consegue visualizar que o dado é um pouquinho diferente, porque a gente está olhando para uma outra fonte. Então, quando nós olhamos dados um pouco distintos, em relações aos valores, mas a gente enxerga também algo bastante animador. Dá para ver no gráfico, nitidamente aqui, quando a gente compara o da esquerda, que é 2022, com o da direita, que é um verde mais escuro, a gente enxerga aí um crescimento visível. Dá para ver as duas diferenças das barras. E isso mostra o quê? que a comercialização nas farmácias do óleo de canabidiol, do CBD, do extrato de canábis, ou melhor, dos produtos à base de canábis que tem o seu uso medicinal, ele é mais que dobrou de um ano para o outro. E de acordo com esse dado aqui da BRCAM, que é a Associação Brasileira da Indústria de Cannabinoides, foram comercializados no ano passado algo por volta de 356 mil unidades, quando a gente olha desde janeiro até dezembro de 2022. E aí, quando a gente... Desculpa, de 2023. E quando a gente olha o 2022, a gente enxerga um número de 157 mil. Então, mais que dobrou. E o faturamento, segundo aqui os dados da BRCAM, a gente encontra um faturamento de 150 milhões. Nós sabemos que os produtos à base de canábis, eles são utilizados, então, agora também para outras indicações. A gente começa a enxergar prescrições para dor crônica, para ansiedade, para depressão, entre outras doenças que até então não eram percebidas como um volume de prescrição alta. Então, a gente sai de um modelo lá do início, quando foi lançado apenas um canabidiol isolado, que a gente tinha uma prescrição maior para epilepsia, para um modelo agora que a gente tem produtos mais abrangentes. Tem desde um produto isolado até um full spectrum, que contém aí todos os nutrientes, que contém todos os insumos, todos os princípios ativos, que podem ter aquele efeito conhecido como anturrage. Então, a gente extrai todas as substâncias da planta, para trazer formas diferentes de tratamento. Em contrapartida, ainda continua com alto volume de prescrição, e com uma alta aceitação e resultados positivos, também do CBD isolado. Então, cada tipo de produto tem seu mercado, e esses dois tipos de formatos, a grosso modo, também contribuem aí com o crescimento do que a gente enxerga no mercado, com os dados aqui da BRCAM. Agora, eu vou passar para um outro dado importante, que é o dado relacionado à Close-Up. A Close-Up, ela é uma auditoria internacional. Hoje, a gente sabe que ela é uma empresa que tem serviços basicamente para atender o mercado farma, ou melhor, para atender a indústria farmacêutica, e ela está presente em mais de 20 países. Então, é uma empresa consolidada, e que dedica aí todo o seu desenvolvimento e comercialização destas auditorias, e relatórios muito confiáveis, para que a gente entenda os mercados relacionados ao número de prescritores, prescrições e outras informações derivadas destas auditorias. E um desses dados que está aqui no gráfico, que eles foram fornecidos para o mercado, é este volume de prescritores, ou seja, é a quantidade de profissionais que prescrevem cannabis. E aí, a gente enxerga esse tipo de mercado onde? Através de uma RDC chamada 327, que é uma autorização sanitária para que as indústrias vendam para a farmácia. Então, este dado de auditoria são os pacientes que chegam na farmácia com sua receita, e aí são capturadas essas informações. Então, como a gente tem aqui esta informação, sem o uso compassivo, que é da RDC 660, a gente enxerga um número um pouquinho menor quanto comparado às auditorias anteriores. Mas ele não é menos animador, porque no gráfico a gente olha essa ascensão, esse crescimento muito grande. Então, esta auditoria do número de prescritores, que, como eu disse, são capturados na hora em que se entregue a receita no varejo farmacêutico, respeitando, é claro, o sigilo das informações, as legislações vigentes, mas a gente enxerga aqui que, claramente, tem um crescimento do volume de profissionais que prescrevem. Então, o que demonstra outras coisas associadas e que permeiam o tema dessa palestra. Ou seja, a quantidade de informações, de faculdades, de pós-graduações, quanto mais a disseminação desse tema, maior é a adesão ao formato de prescrição. Então, mais prescritores, também tendo acesso a estudos, a pesquisas clínicas, que tenham aí informações mais robustas, a gente consegue ver que vai aumentando o número de prescritores. Outro reflexo que a gente vê também, com a informação chegando até a população, as pessoas também vão perdendo o estigma, vão procurando médicos que sejam prescritores. E quando nós olhamos neste dado aqui, se eu pego o dado de abril, eu tenho um número de prescritores de quase 9.100 médicos, basicamente. Porque esta auditoria, ela pega apenas os médicos prescritores. Mas sabemos também que tem outros profissionais que prescrevem para a farmácia, como os dentistas, os cirurgiões dentistas. E essa fonte aqui, que é o Close Up, ela informa um acumulado aqui de 24.238 receitas nos últimos 12 meses, que são os meses móveis acumulados. Então, pegou desde maio de 2023 até abril de 2024, chegando aí nesse volume de 24.238 prescritores. Seguindo adiante, o que a gente enxerga aqui? A gente enxerga agora o número de prescrições, que também é um número bastante significativo. Voltando ao slide anterior, nós tivemos 9.100 médicos prescrevendo, basicamente, em abril de 2024, um total de 24.238 prescrições. Recordando aqui que a prescrição feita pela RDC-327 é no receituário azul, um receituário controlado. Então, a gente tem um número menor de prescritores, mas mesmo assim, é bastante significativo. E olhando no gráfico, a gente consegue enxergar essa evolução muito grande do número de prescritores. O que nós podemos traduzir aqui? Que isso é um reflexo positivo, que os produtos aqui auditados são apenas os de farmácias e drogarias, apenas das receitas médicas. Mas a gente consegue enxergar um volume grande de prescrição, um volume de acesso ao tratamento sendo cada vez mais procurado e atendido. Ou seja, os produtos à base de cannabis, à venda nas farmácias, eles estão auxiliando aí milhares de pacientes com tratamentos que são efetivos, que cada vez mais possuem estudos sólidos, que cada vez mais têm indicações validadas, seja em relação a dosagens, às expectativas de tratamento e também os seus resultados esperados. Este, então, é um mercado bastante significativo. E agora, seguindo adiante, a gente entra numa parte também relacionada à questão de negócios e que entra também na segunda parte da palestra. é bom citar que mais ou menos aí, uns 7 milhões de pessoas, elas podem ser atendidas pelas terapias com cannabidiol ou com produtos à base de cannabis no Brasil. E estes dados que eu vou trazer a seguir também, alguns deles, são da Caia Mind, que é esta empresa brasileira especializada em dados de mercado. E aqui, nesses próximos slides, o que eu quero abordar com você? Eu quero abordar as perspectivas, então eu sempre trarei números, seguirei com indicadores e informações sobre esse assunto. Porém, também, como dado adicional, é bom ver algo distinto do mercado privado, que é o mercado público. Então, recomendo que você faça cursos como o da Unifesp, são cursos que são extracurriculares, e também cursos de pós-graduação, onde a gente consegue enxergar não apenas o mercado privado, mas também os mercados relacionados a acesso público, os produtos que podem ou já estão entrando aí no rol do Sistema Único de Saúde, que é uma coisa muito positiva. Então, se você, assim como eu, quer ser um embaixador, um entusiasta do assunto, você vai auxiliar na disseminação dessa informação, para que mais pessoas possam ter acesso, seja através do seu trabalho como profissional de saúde, ou também como paciente, ou parente, amigo, conhecido de algum paciente que pode ser beneficiado com essas terapias. Importante, né? Quando a gente fala de mercado público e também do privado, a gente sabe que aproximadamente, aí, mais de 430 mil brasileiros já fazem o uso, né, de algum produto à base de cannabis, ou algum tratamento com produtos à base de cannabis. Sendo que, mais ou menos, hoje, no mercado, 51% das pessoas importam os produtos, aquele uso compassivo, pela RDC 660, direto para a sua casa. Esses dados são da Agência de Vigilância Sanitária, que é a Anvisa, né? Então, a gente não enxerga aqui um mar de oportunidades, muitas perspectivas positivas, é claro. Porém, antes de falar agora dos próximos dados, eu acho que é legal a gente voltar com o panorama de acesso, né? Como que é a ótica da indústria relacionada a isso? Em primeiro lugar, os produtos que são vendidos nas farmácias, eles respeitam essa RDC. Aqui embaixo tem o link, é importante pesquisar, ler essa RDC, ela está passível agora de uma próxima mudança, mas nesse momento ainda que está vigente. Como que funciona? O paciente procura o médico, recebe uma receita azul, e vai na farmácia comprar. Este é sob a ótica do paciente. Já a indústria, para que ela possa importar um insumo farmacêutico, um derivado vegetal, um fitofármaco, a granel, ela precisa de uma autorização da Anvisa, e ela precisa comprovar um grau farmacêutico, ou seja, os produtos à base de cannabis que são industrializados no Brasil, seja importado diretamente, venha o produto acabado, ou ele importa em bombonas, em bulking, em galões, para fazer o envase no Brasil, ele precisa comprovar. não só lá fora, mas aqui no Brasil. E isso é importante. Por quê? Porque isso garante qualidade, garante segurança, não só para a indústria e para o varejo, mas especialmente para o prescritor, que ele tem uma segurança de um produto atestado pela Anvisa, e também por órgãos regulatórios externos, em outros países, de onde vem esse insumo, mas também para o paciente que vai tomar um produto de qualidade com eficácia, eficiência e segurança, o que são questões muito importantes. Agora, entrando nesse panorama do mercado de cannabis, quando a gente olha sobre o aspecto da indústria, o que é legal ver aqui? A indústria hoje, então, ela tem essas auditorias, a gente pega dados ali na coluna da direita, olhando desde 2021 até dezembro de 2023, então, comparando os acumulados ano a ano, né? Olhando os dados mensais, a gente via que em 2021 tinham 6.300 médicos, já em dezembro de 2023, um número de 28 mil, então, a gente cresceu muito, e hoje a gente enxerga que não apenas os especialistas, como o psiquiatra, neurologista, prescrevem este produto, mas também começam a enxergar geriatras que cuidam aí da longevidade, que cuidam da nossa evolução da saúde com o passar dos anos, pediatras que cuidam aí de transtornos como TDAH, como TEA, ou até mesmo a epilepsia, prescrevendo, em conjunto com neurologistas, a gente enxerga clínicos gerais, ou seja, a gente está vendo um número maior de especialidades. Tudo isso reflete no quê? Num potencial aí, mercado de 30 bilhões para os próximos anos, segundo a BICAM, de uma possibilidade de gerar mais de 300 mil empregos nesses próximos 10 anos, por isso é importante fazer uma especialização, estudar, buscar informação. Isso ajuda não só na conscientização sobre a importância desse mercado, mas também na qualificação profissional para que a gente possa ser mais efetivo. E um faturamento aqui global, voltando aos dados da CloseUp, da BICAM e também da própria Anvisa, a gente enxerga aí um faturamento global estimado em 22 bilhões. Aí, fazendo um resuminho aqui no próximo slide relacionado à ótica da indústria, quais serão as perspectivas que a gente pode trazer aqui? Quando a indústria olha para o paciente, ela vai trazer um produto com grau pharma. Quando ela traz um produto para esse mercado com grau pharma, ela auxilia também nos negócios das farmácias e drogarias. Quando ela traz esse produto com educação médica continuada, com informação, ela vai facilitar com um produto acessível ou com uma adesão maior, porque o paciente vai ter a facilidade de receber a receita e já fazer a compra na farmácia, o que garante aí um início de tratamento mais rápido e quando o paciente está fazendo o uso desse medicamento, desse produto à base de canábis, melhor dizendo, ele consegue manter a aderância ao longo dos meses seguintes, conforme for a necessidade do tratamento. E, olhando do aspecto de vista das empresas, ela vai precisar de uma robustez financeira, ela precisa de investir muito dinheiro nisso, porém, ela consegue, ao longo do tempo, com escala, trazer um produto com menor custo e quanto mais concorrentes, mais indústrias estão nesse mercado, melhor vai ser para o paciente, melhor vai ser para o médico e também vai ser bom para as farmácias que vão ter um volume maior de venda. E, para a indústria, também ela enxerga a farmácia como um bom pagador, além dela trazer uma capilaridade para facilitar o acesso ao tratamento, ela tem uma segurança financeira quando ela faz a venda para esses produtos. Bom, agora, voltando um pouquinho para a legislação, é importante que a gente enxergue aqui que existem quatro formas para ter acesso aos produtos de cannabis no Brasil. A primeira delas é o uso recreativo, que é o uso adulto, que ainda não é legalizado, né, a gente ainda está muito longe deste passo e não é o tema aqui desta palestra, porque a gente vai focar mais na parte medicinal, mas nós também temos as associações de pacientes que dão acesso àquelas pessoas que precisam, que são as famílias que se reúnem e começam a fazer um trabalho muito bonito desde o plantio, desde a produção, cada vez mais profissionalizando e trazendo aí um acesso para quem ainda não tem condições de comprar. E as outras duas vias que a gente tem de mercado de negócios, como eu citei, é a importação direta, né, que é RDC 660, onde o paciente recebe a prescrição, solicita para Anvisa no site gov.br, recebe essa permissão para compra do produto através de uma empresa que vai fazer essa intermediação entre um fabricante lá fora, alguém que tem uma distribuição para que ele receba em casa através de algum courrier, correio ou algum tipo de entrega internacional. E esse mercado que a gente tem focado aqui, mais relacionado à indústria e farmácia, varejo, que também permeia a pesquisa clínica e a docência por conta de educação médica continuada, educação para todos os profissionais de saúde, que são os produtos que têm autorização sanitária pela RDC 327. Falando nela, a gente já estressou bastante esse ponto, mas eu queria só trazer aqui alguns bullet points, alguns pontos importantes, que o acesso ao produto aqui com os produtos à base de canábis vendidos em farmácias e drogarias, eles vão ajudar na adesão, porque eles têm facilidade para comprar o produto e na aderência. Mas se houver uma mudança na legislação, não mais obrigando um receituário azul controlado, a gente vai começar a ter a possibilidade de uma prescrição eletrônica, não feita apenas por médicos, mas também por dentistas e provavelmente no futuro outros profissionais de saúde para prescrição aqui no Brasil. E aí, sem essa retenção, você consegue fazer uma teleconsulta, uma receita digital e poder ter aí uma facilidade de receber diretamente em casa por um sistema menos complexo da forma logística, o que vai facilitar o acesso aos produtos. Então, trazendo em miúdos aqui como é que o paciente compra um produto hoje, muitos de vocês que estão assistindo já sabem, mas alguns não. Então, para a gente deixar alinhado, o paciente recebe numa consulta clínica a sua prescrição, hoje recebe um receituário azul e vai até a farmácia e drogaria e compra o seu produto. Quem sabe, com esta revisão, a gente tenha aí uma facilidade de acesso, uma prescrição eletrônica, o envio dessa receita por WhatsApp ou qualquer outro formato eletrônico que vai ajudar a diminuir a distância entre os produtos à base de cannabis e o paciente, ou seja, uma diminuição da distância entre o tratamento e quem precisa que é o paciente. E agora, olhando da ótica das farmácias e drogarias, as perspectivas, as informações que a gente tem aqui importantes sob a ótica do varejista farmacêutico, quando a gente olhou lá os indicadores da BRCAM, ABICAM, CLOSAP, a gente pega auditorias interessantes. Mas na farmácia e drogaria, quem vai fazer a compra tem acesso, que é o paciente, a informações públicas. Então, cada vez mais, nós olhamos aí veículos de comunicação, como a Veja, que está citado, como outras formas na internet, também de divulgação, mostrando que o mercado aumentou, teve um aumento de mais de 146% do número de prescressores, segundo esta agência Brasil. Se a gente olha também o número de receitas, segundo algumas auditorias, teve um aumento de 488%. Então, as pessoas, a população, acaba tendo uma informação mais qualificada, vai diminuindo o estigma, vai melhorando o acesso à informação, garantindo também uma procura maior. É lógico que hoje chegar na farmácia sem uma receita não vai conseguir comprar o produto, mas também vai ajudar com que esse paciente procure um médico ou o seu cuidador, o seu tutor, seja para uma pessoa mais idosa ou uma criança, que tenha essas situações especiais, com maior frequência, que a gente vai deparar aí com essa busca através das informações divulgadas pela imprensa, o que tem um papel muito importante de educação também, além das universidades. Olhando agora sob a ótica resumida do varejo farmacêutico, o que a farmácia pode enxergar como oportunidade? Bom, se eu tenho um produto como varejista farmacêutico, como dono, como funcionário ou como um colaborador de uma farmácia ou drogaria, eu garanto um acesso rápido ao tratamento, eu posso ter um PBM, que é um programa de benefícios a medicamentos, né, então eu dou desconto, eu garanto adesivo do paciente, para o prescritor, eu sei que ele dá um acesso rápido, né, que ele vai prescrever e encaminhar para a farmácia um produto que tem um grau farma, então eu vou conseguir comercializar como varejista farmacêutico um produto seguro. E, olhando do aspecto da farmácia para a empresa, ele sabe que vai ter uma boa distribuição, um bom atendimento, um trabalho de educação para o prescritor e vai garantir aí que o produto não fique parado em seu estoque. Então, esta parte aqui sob a ótica de indústria e varejo, eu acho que está bem clara, mas eu vou trazer novamente esse ponto aqui que é da revisão da RDC, né, que se houver esta revisão que já está em vias de fato, a gente sabe que é uma possibilidade de ter a mudança, né, de um receituário azul para um receituário branco, que facilita a compra, a gente sabe que vai entrar também um volume maior de produtos no mercado, a gente sabe que pode abrir aí um atendimento via telemedicina, plataformas de prescrição eletrônica, tais como o MEMED, vão ter aí uma possibilidade da prescrição digital, um QR code, um envio por e-mail, WhatsApp para o paciente, ou seja, a gente vai ter uma facilidade maior ao acesso ao tratamento. Porém, entretanto, todavia, a gente ainda lembra que existem algumas barreiras a serem superadas, a primeira delas é a questão relacionada ao estigma, então a gente precisa ajudar a diminuir esse preconceito, nós sabemos que a pesquisa clínica ainda pode fornecer e está fornecendo cada vez mais dados importantes relacionados aos estudos clínicos, trazendo mais informações, a gente sabe também que ainda, mesmo que esteja melhor o valor para o acesso ao tratamento, que ainda existe uma barreira, algumas pessoas ainda não conseguem comprar, algumas pessoas ainda têm acesso a dificuldades, seja pela prescrição ou também pela compra do produto. E a gente sabe também que é um mercado que precisa um alto nível de investimento, mesmo com a entrada de mais indústrias, de mais marcas, de mais produtos, a gente sabe que isso requer um investimento alto e que pode ser uma barreira que a gente precisa superar. voltando agora às jornadas, então saindo da indústria, do varejo, mas olhando para o paciente e a relação dele com o médico, eu coloquei aqui um pequeno resumo desta simples, mas complexa jornada, a priori parece que é fácil, o paciente chega, vai ao médico, consulta e aí recebe a sua prescrição, mas o médico, ele vai ter que procurar informações, participar de congressos, o médico, o dentista e qualquer prescritor de cannabis, eu estou falando mais médico pelas questões da RDC 327, mas o que a gente olha aqui? Que é uma necessidade ainda muito forte e a gente tem oportunidades em todos esses pontos aqui dessa cadeia, seja para o médico, seja para o paciente, para advogados, para organizações não governamentais, para empresas de pesquisas de dados, de auditoria, para docência, ou seja, é um oceano azul de oportunidades nesse mercado para que a gente possa explorar. E seguindo em frente aqui, olhando o aspecto dos prescritores, então aqui o papel da indústria, o papel das universidades, do ensino, da docência e da pesquisa clínica vai permear aqui, especialmente ajudando na tomada de decisão, ajudando na aderência ao tratamento, o que também abre oportunidade para plataformas não só de PBM, mas aplicativos e todos os programas relacionados ao suporte ao tratamento que possam acompanhar não somente a decisão, mas também a adesão, a aderência, o acompanhamento dos pacientes no tratamento. Chegando agora na parte final da nossa palestra, a gente já está encaminhando aqui para a parte final, o que eu trago aqui? Eu trago alguns dados voltados ao potencial, então vou resgatar algumas coisas importantes, porque a gente tem que olhar essa dimensão do negócio, quando a gente olha os dados coletados, fica evidente que a adoção aos tratamentos à base de cannabis estão cada vez mais populares, a gente enxerga aqui volumes significativos, quando olhamos autorizações para compra de produtos, a gente vai ver que tem quase 4 milhões de pessoas aqui sendo impactadas positivamente, especialmente o maior volume na região sudeste, a gente enxerga esse número, isso relacionado às importações, para fazer um contraponto ao que a gente vinha falando só de farmácia e drogaria. Então, esse é um dado bastante relevante. E, além desses dados do aumento de importações, do número de farmácias e do número de associações, vamos olhar aqui as pesquisas. Se a gente olha os dados do anuário de cannabis de 2022, a gente já vê um número bom de pesquisas com termos à base de cannabis sendo realizadas. Quando nós olhamos aqui em 2023, a gente vê um incremento ainda muito aquém do que a gente gostaria, mas, porém, algo muito sólido. Então, no início de julho de 2023, a Caia Mind acompanhou as publicações científicas que foram especialmente aquelas divulgadas na Biblioteca Digital Cielo, e aí eles colocaram o filtro Coleção Brasil e ao todo eles identificaram 186 publicações quando incluem o termo de cannabis e quando olha desde 1989, a gente vê que 23 delas foram registradas no primeiro semestre de 2023 e esses estudos eles são de extrema importância, de extrema relevância para que a gente desenvolva o setor. Por quê? Porque vão fornecer evidência sobre a segurança, sobre a eficácia dos produtos à base de cannabis e possibilitando também uma maior abertura por parte dos poderes públicos para sensibilizar sobre esse tema. E a partir disso, a gente sabe que novas leis podem surgir, novas autorizações, resoluções ou mudanças nas regulamentações vigentes, melhorando aí o acesso, melhorando o desempenho, melhorando o papel aí relacionado à promoção da saúde, à promoção da saúde pública, para que a gente atinja o potencial máximo, atendendo a maior quantidade de pessoas que possam se beneficiar aí com essas terapias. E, mais um dado interessante aqui da Caia Mind, é que a gente assim, tem este dado com mais de 500 autores, porém, ainda precisamos de um esforço muito grande da docência, do ensino, da pesquisa, para que a gente cada vez mais evolua e quem sabe aí nos próximos anuários da Caia Mind a gente enxergue um volume cada vez mais significativo, trazendo mais segurança, mais dados, mais qualidade de informação. E falando em qualidade de informação, eu vou citar aqui, tomar liberdade para citar a pós-graduação de Cannabis Medicinal, que é realizada pela EDI Plus, ela é 100% online, é uma pós-graduação com um corpo de profissionais muito competente, ela tem uma qualidade muito alta, é um curso reconhecido pelo MEC, tem professores renomados, então, se você busca informação, quer saber mais, aprender mais, faça um curso da EDI Plus, ele tem um custo-benefício muito acessível, geralmente, sempre também tem informações sobre descontos, tem aulas que são liberadas gratuitamente, fique atento na plataforma da EDI Plus, que você vai buscar mais informações, e com isso, qualificando o seu conhecimento, você vai conseguir trazer outras oportunidades, enxergar novas oportunidades, e falando em oportunidades, a gente chega aqui nas considerações finais, né, deste material que foi apresentado nesta palestra, quais são as informações importantes aqui, então, a gente tem as indústrias, temos as importadoras, temos o varejo, temos a educação, temos clínicas, consultórios, e tudo que está relacionado aí aos produtos à base de cannabis. Então, a gente enxerga desde uma possibilidade relacionada a estudo, a educação, a realização de eventos, ao atendimento a pacientes, aplicativos, né, a integração desses sistemas aí através de um PBM que interliga farmácia, paciente, com desconto de um produto prescrito por médico, nós temos também o acesso à judicialização dos tratamentos para aquelas pessoas que não têm condições, então nós temos, como eu já disse anteriormente, um mercado muito promissor, um oceano azul repleto de oportunidades aí para a utilização de produtos à base de cannabis e também para quem quer trabalhar nesse mercado. Chegando aqui ao penúltimo slide desta jornada, quais seriam os desafios além das oportunidades que a gente tem aqui para o futuro? Primeiro que a gente precisa conseguir cada vez mais ter uma qualificação dos profissionais para que eles consigam entender os sinais e os sintomas, para que eles possam prescrever nos casos adequados produtos à base de cannabis, melhorar a questão do atendimento médico relacionado não só ao atendimento na consulta, mas a uma pré-consulta com preenchimento de informações, com acesso à tecnologia entre paciente e médico, um pós-consulta para que possa ser feito um ajuste fino de dose, um controle melhor dos eventos adversos ou colaterais que são muito leves, mas que podem acontecer, a um diagnóstico cada vez mais tecnológico com ferramentas digitais, com inteligência artificial, auxiliando na decisão, ao acesso aos produtos com um valor mais acessível e ao engajamento de todo mundo que está em torno desta cadeia. Então, a gente pode traduzir tudo isso, né, destas dificuldades, destas barreiras, em oportunidades que a gente pode traduzir por último como alguns pilares que são pilares relacionados ao crescimento, não só aos produtos à base de cannabis, mas também a todo o mercado em si que está interrelacionado. Então, hoje, as indústrias precisam ter produtos de qualidade para que o médico prescreva com segurança, para que o paciente tome e sinta ou faça a ingestão desse produto com uma qualidade, então não apenas um marketing forte e robusto, mas sim produtos que têm que ter uma alta qualidade, especialmente com Grau Pharma, para que sejam comercializados na farmácia. Outro ponto que é um pilar importante para o crescimento é a distribuição. Basicamente, hoje, a gente tem um volume maior de prescritores nas grandes capitais, em algumas especialidades, e o paciente vai encontrar especialmente nas grandes redes. Mas o Brasil é muito grande, então há uma necessidade de distribuir esse produto, ou esses produtos à base de cannabis, no varejo físico ou online, caso mude a IRDC-327, para que possa facilitar o acesso ao tratamento. Então, a gente tem várias frentes aqui de atuação, para que a gente possa auxiliar no engajamento de novos pacientes, novos clientes, novos estudos, novos cursos, e este engajamento auxilia para que todo mundo continue utilizando os produtos com segurança, com eficácia, e também com muito resultado positivo. e tudo isso vai trazer lá no final muitos documentos, muitos dados, o que vai ajudar a gerar mais credibilidade, não só para os produtos à base de cannabis, mas para todas as terapias relacionadas a cannabis medicinais. E isso também vai ajudar nas parcerias, nas integrações desse mercado. Portanto, nós enxergamos aqui, seja para a indústria, para o varejo, para as universidades, faculdades e para as instituições relacionadas à pesquisa clínica, um mundo muito importante de oportunidades. Eu espero que os dados aqui transmitidos tenham trazido, né, luz às informações auditadas de dados que mostram esse crescimento significativo e que eu acredito que é apenas o começo, né, a gente está aqui acompanhando uma fase da história da medicina no Brasil, nunca vista antes, não só no Brasil, mas como no mundo, porque a gente enxerga um produto que é milenarmente utilizado, mas que cada vez mais, através da nossa medicina baseada em evidências, trazendo agora informações, dados, para dar mais segurança e facilitar o acesso para quem precisa. É aquele paciente com Parkinson, com Alzheimer, com epilepsia, com uma dor crônica, que não conseguiu sucesso com as terapias ditas convencionais e que tem agora com a Cannabis uma chance de ter uma melhor qualidade de vida, uma chance de ter uma resposta melhor ao tratamento e que ele e seus familiares consigam viver melhor, né, por mais tempo, garantindo aí saúde, bem-estar, né, com os produtos à base de Cannabis. Então, obrigado pela sua atenção nesta palestra, espero que você continue assistindo às outras palestras, que ganhe muitos conhecimentos e que não pare por aqui, né, faça uma pós-graduação, faça um curso de extensão, leia, busque literatura e ajude a divulgar esse assunto tão importante, relevante e que vai trazer aí muita importância, não apenas para a gente como profissional da área, mas também para quem mais precisa, que está do outro lado, que são os pacientes. muito obrigado e bom congresso. Até breve.